Estão aqui, parabéns pela conquista, saí lá de Canudos para conquistar mais um título aqui no Clube da Cunha, boa tarde, feliz da vida! Feliz da vida, graças a Deus, chegamos aos objetivos, quer o título, graças a Deus foi conquistado, queria botar um abraço para a minha mãe, a Canudos, e as miserias, eu vou lá! Valeu, tal chiquinho, estamos ao lado do técnico Jarelto, mais um título levantado aqui no município de Clube da Cunha, boa tarde, feliz da vida! Nós conseguimos o resultado positivo, só com a vitória e o título, você mesmo viu que foi difícil, e é só comemorar! É aí, né? Só comemorar, agora o presidente da equipe, o meu amigo Val, o meu amigo Val, vem aqui comemorando, muito, pulando, gritando, Val, satisfeito, tirou os três, só deu dois, mas valeu a pena! Para mim está tudo bem, a minha escolha foi a única que chegou às três, então conseguimos dois, dizer que daqui a pouco, a gente vamos comemorar, e amanhã vamos fazer carreata, vamos fazer o que for que vocês merecem! O bairro das populares merece, que é um bairro que o povo só vê, que já só tem ponto de hora, mas não, nós já temos o sub-17 e o sub-13 campeão, porra! Valeu, Thaís, Val!